Acessibilidade e sensibilidade do outro domínio do acertado Acessibilidade e sensibilidade do outro domínio do acertado Acessibilidade e sensibilidade do acertado Acessibilidade e sensibilidade do acertado Acessibilidade e sensibilidade do acertado Então dentro desse contexto eu acho que o termo falsa interface vai sentir Talvez essa coisa do falso que para o campo artístico daí Porque a minha própria forma pode ser interface poética Mas uma interface tecnológica pode ser poética também Então, quis chamar essa especificidade e, por enquanto, ainda não arranjei outro lado. Eu tenho que separar anatomia de pele. A anatomia é uma parte falsa, não sei. É um conceito que eu estou pensando há pouco tempo. Então, cada vez que o pessoal me pergunta, eu estou obrigado a ir pensando e vai avançando um pouquinho a pouquinho, né? Talvez eu não diga sobre o outro lado. Muito obrigado. Então, agora eu estou perguntando para a Suzete. Estou aqui conversando como que é essa interface para o sério do funcionário. Você decide um projeto que você está hoje? Depois disso aí, então, essa é clava, né? A gente está pensando em usar o tablet. Ele vai para o Raspi Bell e vai para o impressor. O Raspi Bell, então, vai pegar o software. O software ficaria, todas as coisas, uma filha para a impressão. Ainda mais, não pode ser fácil ainda o estudo dessa entrada de dados. Através de canela, a gente já está... Até o Thiago descobriu que tem agora um dispositivo que você usa canela e papel para desenhar, entendeu? E com tinta, né? E é bem também explicado. Assim, ainda não está consistente com o sistema. Mas, em princípio, a gente está pensando também em uma câmera que é fotográfica, que a pessoa possa virar. Entendeu? Ainda está no caminho, né? Não, ela tem um sistema de matrizes, que você sabe, que elas já existem, né? Que já foi desenvolvido, mas agora é digital. Então, o contato vai sentindo o tamanho do espaço, né? E aquele primeiro desenho que eu mostrei foi uma menina que desenhou, sabe? Ela fez uma espirada, assim... E agora, a ideia é da fotografia. A fotografa com qualquer câmera, ela tem nada com as pessoas, entendeu? Então, tem tudo assim também. Aí, você quer visualização do que, certo? Não, naquela, não é um deputado. Não, naquela, não é um deputado. Não, é um deputado, mas já é um deputado... Isso aí é o deputado. Um deputado. A gente vai falar disso nesse... ter uma ideia... ... e ter essa ideia da falsa e do que passa, se a gente levar aquilo que tá ligado... vai poder ser bem estruturado como você pode estar no rádio profissional você constrói um processo e a experiência que eu não vi o único que ele está lutando pode se tratar aqui uma proposta reação eu acho que a proposta reação é o que a gente chama a saída via a poética é um e aí é e aí e aí e aí Nós estamos lá, em dúvida de acessibilidade, em um grupo de tecnologias assistidas e, até bem pouco tempo, acho que nós não tínhamos perspectiva de que a arte pudesse contribuir de modo tão precioso, novos processos sensíveis e acessíveis. Como é que você enxerga esse contexto em que nós temos a arte, efetivamente, trabalhando com esses novos meios sensíveis que envolvem também pessoas com deficiência? Bom, assim, eu conheço um pouco da área, com o caso da gente, com você. Esse pouco que eu comprei hoje, né, um pouco dessa aproximação com o atual mundo, com a rede de elétrica, e proporcionado na nossa, tem sido muito interessante. Tem sido, assim, tem um pouco da perspectiva das pessoas com necessidades especiais. Tem sido muito interessante, muito rico. Eu acho que o projeto da Suzete, assim, foi muito bem acolhido na Secardia, né, a Secardia Martinha, ela dirige a parte que diz respeito às políticas de educação especial. Então, assim, foi muito bem acolhido e penso que há poucos projetos, inclusive, muitos de vocês aqui, talvez, sejam desenvolvendo, e tem esse olhar sensível a acessibilidade, com certeza, trazem contribuição para a área que traz contribuição para a maioria dessas pessoas. E só recuperando, assim, um pouco do sentido que eu falava, então, eu explico delas, né, é um pouco, acho que, na perspectiva que a Suzete vai dar pelo menos ao final. A importância, assim, dessas pesquisas, serem desenvolvidas, né, com essas pessoas, né, muito próximo à realidade delas, né. Acho que essa que é a grande questão, assim, que a resposta certa de, né, desse atual momento histórico social da universidade, diferencialismo, né, e a outra coisa que eu gostaria de chamar mesmo desse sentido, né, então eu penso que a partir daí é possível, assim, desenvolver muita coisa, né, que possa, inclusive, ganhar nesse sentido de chegar a outras pessoas, né, para isso, né, mas também na hora de socialização desse material, de organização de hipóteses, por exemplo, eu vi um colega falando na palestra anterior questionando sobre os direitos autorais, né, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, livros, né, há quebra de direitos autorais para os livros, né, então, de repente, é, alguns recursos que estão utilizando, que, às vezes, é, encarece muito a pesquisa, né, que, às vezes, são pesquisas voltadas para essa população, que tem essa questão do compromisso entre político e ético muito forte, eu penso que, junto com os movimentos das pessoas com deficiência, isso é possível conseguir, aí, algumas coisas no sentido de quebra de direitos autorais e outras coisas. Bom, muito, muito obrigada, Fred, Suzete e o outro. Esse dia, transmitido ao vivo pela internet via R&D, nós faremos o nosso intervalo de almoço e reformaremos os nossos trabalhos aos fatores de horas. Muito obrigada. 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 Obrigada.